A TV Minas deu hoje mais um passo rumo à digitalização do sinal da emissora no interior do Estado. O governador Romeu Zema inaugurou o início do sinal digital da Rede Minas, mais limpo e mais nítido, no Vale do Jequitinhonha. Na cidade de Novo Cruzeiro, a comunidade comemorou a melhoria na qualidade da transmissão. A estudante Júlia Santos, de 14 anos, é aluna do 9º ano da Escola Estadual Inácio Murta. Ela já colhe os benefícios da qualidade do sinal digital. Ela acompanha as aulas por meio do projeto Se Liga na Educação, exibido na Rede Minas em parceria com a Secretaria de Educação. O áudio está melhor, a qualidade do vídeo está mais limpa, está dando para entender melhor os professores. Os alunos que só tinham acesso a essa rede analógica, agora eles vão ter a melhoria de imagem. A áudio diferente, a imagem digital é completamente diferente. Então, com certeza, vai melhorar bastante para os alunos. O acompanhamento do programa, com certeza, vai ser bem melhor. O governador de Minas, Romeu Zema, acompanhou a inauguração das transmissões do sinal digital da Rede Minas. É muito importante, primeiro, pela questão da informação. O cidadão, o mineiro, tem condição de se informar através da TV Minas. E segundo, porque nós temos uma extensa programação referente à educação. Então, através da TV Minas, qualquer estudante mineiro tem condição de recapitular, de rever a sua aula. E ainda entretenimento, cultura, já que nós temos um conteúdo muito mineiro, mostrando os pontos turísticos do estado, as atrações que nós temos. 470 municípios serão beneficiados, entre eles a cidade de Novo Cruzeiro. O município, que tem quase 30 mil habitantes, é um dos contemplados pelo Digitaliza Brasil. O programa do governo federal foi criado para levar a tecnologia para os municípios com até 50 mil habitantes. Por meio do sinal, os municípios terão acesso à Rede Minas e à multiprogramação da emissora que estreou este mês, com um conteúdo exclusivo dedicado à educação. O serviço é um recurso da TV digital, que possibilita a transmissão de programações distintas em um mesmo canal de TV aberta. O canal Educa oferece um conteúdo especial, direcionado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. São aulas produzidas pela Secretaria de Estado de Educação na TV, durante 24 horas, para estudantes e professores. Então nós queremos que todo aluno mineiro tenha acesso pela internet, na escola, através de apostila e também através da TV, que é mais uma possibilidade. Acessando o site da emissora, você encontra a listagem do canal da Rede Minas e do canal do Educa, em cada cidade e a orientação de como se planizar.